Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muita gente mandando as fotos com seus filhos nesse especial, dessa semana especial do Dia das Mães. Foi tão legal a gente mostrar as mães com seus filhos, também as filhas, os filhos com suas mães. E a gente vai continuar mostrando você aqui no Manhã Viva. E que tal você, filho, mandar uma foto com sua mãe e dizer Mãe, você vai aparecer lá no Manhã Viva. Então manda para nós no arroba Manhã Viva a foto com seu filho, com a sua filha, nessa homenagem, nessa semana especial. Essa semana toda, tema para você, mãe. Hoje a gente vai falar como ser mãe, ter todo esse carinho com o filho sem deixar de ser mulher. Pesquisas apontam que quase 60% das mulheres não estão bem consigo mesmo. Mas não, o que está acontecendo? Pesquisas também apontam que as mulheres trabalham 10 horas a mais que os homens. Além do trabalho normal em suas empresas, elas têm 10 horas de jornada doméstica. Será que é isso? Será que nós não estamos conseguindo administrar o nosso tempo? A gente vai bater um super papo com mulheres que têm multifuncionalidade e elas vão dar algumas dicas para nós. Vamos ouvir? Eu estou doida para ouvir, viu? Porque não é fácil, não. A gente cronometrar o tempo e tentar, né? Principalmente na maternidade, a gente também não deixar de ser mulher. Olha, a gente tem que ter ali um relógio, né? E cuidar de todas as coisas, é claro, sem se exigir muito. O padre Adriano Zandonar falava isso para a gente, né? A gente tem que aprender também as lições da vida. E hoje nós estamos com a Rosângela Chalita. Ela trabalha com isso há 15 anos, né? E ela tem uma loja de artesanato. E eu mostrava no começo do programa essa coisa linda aqui, gente. Olha que fofo. Você pode pendurar na porta. Você pode pendurar também na cama. É um coração de patchwork, olha, gente. Ela vai ensinar para a gente aqui agora ao vivo. Então, você que está nos acompanhando, dá tempo, tá? A gente vai ter, a gente vai fazer, depois volta, depois vai. Vai devagarzinho, né, Rosângela? Bem-vinda, querida. Obrigada. É um coração de patchwork que pode ser com sachê também. Ah, pode vir também. E você vai colocando aqui, fica cheirosinho. Melhor ainda. Se for a mãe costureira, pode ser um agulheiro. Ele tem vários usos. Ai, que legal. Então, a gente vai mostrar agora, tá? Para você, os primeiros passos, tá? Então, a gente vai bem devagarzinho para o pessoal ir acompanhando, né? É bem fácil e vai ser tudo costurado à mão. Ah, então é melhor ainda, porque tem gente que não tem máquina de costura em casa, né? É, por isso que eu escolhi esse tema, que está bem legal. Então, ótimo. Qual o primeiro passo, então? Então, o primeiro passo são os moldes que depois eu vou disponibilizar para vocês colocarem, né? Ótimo. Então, o molde, eu vou usar dois tecidos diferentes. Então, vamos lá. No molde, é um coração simples, mas que tem uma medida padrão que você sugere, né? Não é o que eu fiz, mas aí a pessoa corta do tamanho que quiser. Pode modificar o tamanho. De repente, quer fazer um coração maior, um coração menor. Mas ela está sugerindo esse tamanho para ficar assim. Isso. Né? Esse molde a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais do programa, tá? Então, não se preocupe. Daqui a pouquinho vai estar nas nossas redes sociais. Eu uso dois tecidos diferentes, ó, para a frente e o verso, né? Tecido pode ser... É um tecido tricoline, que é de algodão, que é o mais fácil, né? Aí, coloco o molde aqui, vou riscar toda a volta e ele vai ficar assim, né? É fácil. Esse passo é bem fácil, né? Esse é o início. É o início. A outra parte... Eu coloco o molde aqui no tecido, né? Em um dos tecidos. Em um dos tecidos. Mas aí, um tecido está bem rente ao outro já, né? É, aí depois eu vou colocar o alfinete e na hora de fazer a costura, né? Vai facilitar. Deixa eu ver a outra parte, seria essa. Então, ó, eu cortei vários tamanhos para a pessoa ver que não fica presa só naquele, né? Certo. Então, ele vai ficar assim, com outro retalhinho em cima, aonde eu vou fazer a decoração. Então, aí, dois tecidos e ele já cortado aqui. Tá, esse menorzinho aqui é uma decoração. A pessoa mesmo faz um coração menor na frente e faz dois tecidos do molde, é isso, né? É, aí ele vai ficar assim, ó. Aqui, para fixar, é um bordadinho que eu fiz, que é só um pontinho de alinhar, que é super simples. Essa linha qual é? É linha de bordado. Linha de bordado. É uma decoração, né? É, só para dar uma graça aqui. Então, primeiro vai fechar a frente num tecido só. Esses são os primeiros passos. Isso. Aí você vai continuar fazendo, você faz esse primeiro passo, eu vou bater um papo ali com as mães e eu volto daqui a pouco para saber como é que ficou esse primeiro passo. Pode ser? Tá bom, pode ser. Acho que o pessoal de casa, enquanto isso, você dá tempo de você correr lá. Se você tiver aí preparando, se você tiver um tecido, pode ser um tecido de algodão. Pode, se não tiver, qualquer tecido dá. Qualquer tecido, um coração, dá para fazer, né gente? Um coraçãozinho assim, pega um tecido, dá tempo. Enquanto isso, você vai acompanhando o nosso bate-papo. Por favor, vem para cá, Rosemarie e Cíntia, minhas irmãs de comunidade, bem-vindas. Obrigada. Casa de vocês. Eu não falei que elas se cuidavam, gente. Falei, né? E elas são mães. Cíntia, nome das suas filhas, bem-vinda. Obrigada. Maria, de seis anos, e a Helena, de cinco anos. Quanto tempo de casada? Sete anos de casada. Eu tenho o Rafael, de dezoito, e o Lucas, de dezesseis. Somos causados há dezenove anos. Dezenove anos. Fazemos vinte agora, esse mês, próximo mês. Ai, que lindo. Passa muito rápido. E é muito bom, duas décadas, né? Passam muito rápido. Duas décadas, né? Ai, quando fala assim, a gente toma até um susto, né? Duas décadas. O padre Adriano Zanoná veio aqui e a gente apresentou uma série falando da... Uma das séries falava da multifuncionalidade da mulher hoje. Também da autocobrança. Ela tem... O padre falava assim, ela tem que ir, ela tem que ir, né? Tem que ser boa em tudo. Mas essa multifuncionalidade que é da nossa geração, que é desse tempo, né? Tem... É mãe, trabalha, é esposa, dirige o carro, é a mulher independente. Vamos bater um papo aqui, né? O que que... Como fazer para... E sem deixar de ser mulher, né? O que fazer para trabalhar esse tempo, né? Administrar esse tempo sem esquecer que somos mulheres, que precisamos se cuidar. E aí? Eu falo muito lá em casa que o tempo, se você não priorizar as coisas que são determinantes para você e aquilo que você tem vontade, você vai deixar de fazer muitas coisas. Se você não organiza a sua rotina, a sua semana, você vai se perder e vai fazer absolutamente nada, não é? É. Eu... Até a gente comentava ali atrás, né? Eu falei para ela que, para mim, o que funciona, que me ajudou e tem me ajudado, é essa questão de você priorizar aquilo que verdadeiramente é importante para você naquele momento. E eu vejo também, Renata, que depende muito da fase que você está vivendo. Por exemplo, hoje a Rose está com os meninos adultos, né? O Rafael já com 18 anos. É uma realidade. Eu tenho uma outra realidade que você também tem, o Gabriel, que são crianças, ainda estão em idade escolar, começando a ser alfabetizados e tudo mais. É um outro tempo. E eu vejo que muitas irmãs nossas de comunidade que estão agora tendo seus bebês e aí você tem um bebezinho, um nenenzinho ou um bebê que está começando a andar. Então, eu acho que cada fase da nossa vida, você precisa aprender a se comportar de uma forma diferente. Então, às vezes, aquilo que agora é a prioridade, talvez daqui a um tempinho não seja. Eu vejo que no passado, quando eu tive as meninas, eu tive as duas muito próximas uma da outra, eu tive um tempo assim, não é que eu fiquei desleixada, mas eu tinha dificuldade de me arrumar. Eu tinha dificuldade de me manter, vamos dizer assim, bem arrumada, ajeitada, vamos dizer, apresentável. Até eu disse para ela, nossa, eu chegava na minha casa parecendo uma louca, totalmente descabelada, não tinha penteado cabelo, aquela coisa toda, que é próprio daquela fase que você tem dois bebês pequenos. É claro que eu sempre, a Rosa, minha comadre, a madrinha da minha filha, ela sabe que assim, ah não, eu vou sair, eu vou numa festa, eu vou num casamento, eu vou na missa, eu vou num médico, aí não, aí eu, meu marido, você me ajuda porque eu não dá para eu sair de casa parecendo uma louca, igual às vezes eu fico aqui, né? Então eu priorizava esses momentos. Então quando eu ia para algum lugar, eu, não, agora não dá para sair assim, tem que pentear o cabelo, tem que passar um pozinho, tem que passar um batom, né? Tem que arrumar, vamos pôr um saltinho. Vamos tentar manter assim, para não ficar aquela coisa, aquela coisa feia, né? Que você se sente mal com você mesma. Então eu sempre priorizava isso. Hoje, eu tenho feito um outro processo, como as meninas já estão maiores, o meu trabalho com elas é diferente do que era quando tinha um bebê, eu procuro hoje me manter um pouco melhor também já dentro de casa, né? Porque o marido agradece, né gente? Que a gente se cuide um pouco mais. E eu vejo que eu vou chegar ainda numa Rosemarie, entendeu? Eu acho legal que antes de entrar no ar, a Rosemarie falou assim, eu nunca me anulei, porque para eu estar bem, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim, porque eu sei que isso vai fazer meus filhos, meu marido, a minha casa estar bem. É isso mesmo. Muito legal. Eu vivo assim, eu nunca deixei de viver nada com o nascimento dos meus filhos. Primeiro, o que acontece hoje na maioria das casas e das mães? O filho chega em casa, a mãe deixa de fazer absolutamente tudo. Ela deixa de ouvir uma música, porque o filho chegou em casa. Ela deixa de ir ao cinema, porque precisa cuidar do filho. Ela não recebe visitas, porque o filho tem uma rotina. Não, o filho ali é virgem. Ele é virgem. Quem vai determinar aquilo que ele precisa viver ou não viver, é o pai e a mãe. O filho, ele chega virgem em casa. Então, se você ouvia música alto, continue ouvindo música alto. Se você dormia com a luz acesa, continue dormindo com a luz acesa. Ele vai se adaptar à realidade familiar. Você não precisa deixar de fazer absolutamente nada para ser mãe. Hoje, quando eu olho para tudo que eu vivi com os meninos, eu só tenho alegria. Eu nunca perdi uma noite de sono com os meus meninos. Eu criava uma rotina de mamada para eles. Tinha horário para tudo. Não é porque o Márcio, ele é militar, né? Porque todo mundo fala assim, não, você criou seus filhos assim porque o Márcio era militar. Não, não é. Porque a gente entrou num acordo em casa que os nossos filhos seriam criados assim. Então, a gente criaria uma metodologia em que não nos afetasse a continuar vivendo a nossa vida normalmente. Então, eles cresceram super saudáveis, super independentes, são super resolvidos. Super resolvidos. Por quê? A gente cria filho não é para nós. A gente cria filho para o mundo. Essa é a verdade. Só que eles hoje precisam ser bem preparados para isso. É uma lição para nós, né? É. Porque a gente tem que ter essa disciplina. A criança pede essa rotina, né? Precisa. Ele precisa de uma rotina. Ele pede isso. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque o coração de mãe é manteiga mesmo e a gente vai se envolvendo. E essa administração do tempo, né? E eu gostei quando você falou que existem essas fases. Eu também estou nessa fase. O Gabriel tem cinco anos e a gente fica driblando. Isso porque uma criança pequena exige de nós. Mas também eu concordo que a gente precisa também se cuidar, né? Para estar melhor para eles, né? Sabe, Renata? Uma coisa que para mim me ajudou muito foi essa questão da rotina. Eu sempre fui chata com essa questão da rotina em casa, sabe? Horário de dormir, horário para comer, os horários. E principalmente com a questão do sono. Por quê? Primeiro porque se a gente for estudar e ver tudo quanto é... Todos os psicólogos vão dizer que o ideal é que a criança durma bem. Porque faz bem para todos os aspectos de saúde e tudo mais. Mas também para preservar o meu casamento. Porque assim, uma criança que vai dormir às 11 da noite... Que horas que o pai e a mãe vão ficar juntos, né? Não, não vão ficar juntos. Não vão ficar. Então eu sempre lutei para que as meninas dormissem 8, 8 e meia no máximo. Para que eu e o Fábio pudéssemos ter uma vida juntos. Pudéssemos namorar, pudéssemos assistir um filme juntos. E também ter um momento consigo mesma, né? Sim, mas... Que a gente precisa de um momento consigo mesma. Esse momento que eu digo assim, do casal. Eu tentei priorizar isso. Até hoje faço isso. Mesmo elas estando já com quase 7 anos, a Maria. Eu... O horário de dormir, o horário... É claro. Ah, Cintia, é um exército, é uma coisa... Não. Não, um dia ou outro a gente sai fora. Por exemplo, na sexta-feira, que é o dia que no sábado nós podemos dormir um pouquinho mais. Aí eu deixo, eu deixo brincar até mais tarde, eu deixo... Mas eu sou bem rigorosa, porque eu vejo assim, para mim só funcionou dessa forma. Sendo rigorosa nos horários, para que eu possa ter uma vida. Como ela falou. Aí, quantas vezes, quando elas eram menores, eu nem tomava banho. Aí quando elas dormiam, aí eu agora vou tomar banho. Aí eu ia, ficava lá 40 minutos tomando banho, tranquila. Porque aquilo era o momento que eu tinha comigo mesma, de relaxar e tal. Ah, respirada. E agora eu vou ser esposa, né? Porque é uma questão de tempo, de prioridade. Porque se você não colocar, como eu disse, se você não colocar para você o que é mais importante... Então, o mais importante para mim, hoje, são as minhas filhas. Sempre foi. Mas eu também não posso deixar de viver, né? Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu casamento. Porque eu vejo também muitos casamentos... Olha a foto da Cíntia grávida. Ah, eu acho que tirou essa foto minha grávida. Lá em casa. Essa foto é lá em casa. Foi mesmo. Elas são comadre, gente. Então, realmente, nós estamos num bate-papo dentro do dia. Não, e sabe quando... Só está faltando o cafezinho. Não, e sabe quando... Só está faltando o cafezinho. E sabe quando que eu descobri que ela estaria conosco aqui? Ontem à tarde. Eu falei, quem que vai estar comigo no programa? A sobre o padre. A sobre a padre. Ai, que fofo. Ai, olha lá a Marinha. Que legal, né? Muito fofa. Ela é com a noite italiana. Hoje o compadre faz um macarrão. Meu marido italiano. Ai, ela é uma fofa mesmo, né? Ela é uma lady. E aproveitem esse tempo que passa muito rápido. Olha que linda. São super companheirinhas. São muito. Vestida de santinho. Está na escola, né? Estão na escola agora. E é interessante o que vocês estão falando, porque eu também tenho essa rotina bem... Ele vai dormir sete e meia. Lá em casa é mais cedo ainda. Mais cedo ainda. E quando eu tenho o meu momento, eu falo, agora é o meu momento. E aí eu vou para o quarto, eu vou rezar, vou ler um livro. E aí ele fala, você está no seu momento? Eu falei, eu estou no meu momento. E isso é maravilhoso, porque assim, eu acho que nossos filhos querem também nos ver realizados. O que eles pensam no futuro, né? Eu vou ser realizado ou eu vou ser sempre aquela pessoa cansada, resmungona. E quando eu estou com o meu filho dirigindo o carro, eu ponho música, sabe? E a gente fica, uou, porque eu sou feliz. Eu sou feliz. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Que imagem, que sinal a gente... Porque não é só... Como eu... Às vezes é blá, blá, blá. Não é blá, blá, blá. É ele percebe. Eu sou feliz, eu sou realizada. Então, essa realização de se cuidar, de se amar, também a gente passa com essas questões, né? E a alimentação, como é que fica? Porque é um corre-corre, né? Esse é quem? Esse é o Rafael. Ai, meu Deus. Hoje com quantos anos? Hoje está com 18 anos. Meu Deus, já é um homem. Esse é o Rafael. Esse é o Lucas Gabriel. O Lucas, ele quebrou o nariz duas vezes, estourou a boca umas 30 vezes. Ai, meu Deus, eu estou nessa fase, viu, Rose? Depois você me faz umas dicas. Porque eles são super-heróis. Super-heróis. Ai, eles tinham 4 e 2 anos. O Lucas nasceu em Portugal. Ah, nessa fase, o Rafael escondia o Lucas dentro da estante da sala. Ai, um dia, o Lucas entrou sozinho na estante da sala. Vocês não viram. E nós não achamos o Lucas. Não acredito. E ai, ele ficava quietinho lá dentro da estante. E vocês procurando. E a gente, louco pela casa, o Lucas caiu. O Lucas caiu lá fora, porque a gente morava. Olha que legal. Ela é esposa do Márcio Mendes, tá, gente? O Rafael à direita. O Lucas, Gabriel. Nossa, mas eles estão homens mesmo. Faz tempo que eu não os vejo. Eu fico pequenininha lá em casa. Eu sou mais baixinha. Eu tenho 1,70, né? Você é mais baixinha. Eu sou mais baixinha. Eu viro um anã, né? É, eu tenho 1,70. O Rafael tá com 1,86. Olha que lindo. Então, o Rafael passou na Marinha, tá fazendo colégio naval, tá no terceiro ano. E o Lucas, esse ano, está se descobrindo. Lá em casa, a gente tá vivendo essa época, né? O Rafael já resolveu, fez o concurso, passou. E agora, esse ano, é o Lucas. O Lucas que tá tentando se descobrir o que ele vai fazer. Aquela época de passar em vestibular, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, né? E a gente fala pra ele assim, filho, você tem que escolher alguma coisa que te faça feliz. Não faça por dinheiro. Porque o dinheiro passa e a sua vida, aquilo que você é, vai permanecer. Isso é verdade. Então, é muito gratificante ver que hoje, 1,16, pensa muito tranquilo o que ele vai ser, né? E o Rafael, o Rafael é um presente pra nós, muito bem resolvido também. E por incrível que pareça, os dois começaram a namorar. No mesmo mês, eu me tornei sogra. Ai, meu Deus! No mesmo mês, eu me tornei sogra. O Lucas começou primeiro, o de 16. Sempre foi. Sempre foi o Lucas, é. E o Rafa começou depois, uns 15, 20 dias depois. Começou com a namoradinha, né? Mas eles são muito tranquilos, muito serenos. Mas sabe o que é mais legal? Sossegou eles a namorada. Acabou as saídas. Porque antes, um ia pra casa do amigo, outro ia pra casa do amigo. Agora não, vou pra casa da namorada, a namorada vai lá pra casa. Sossegaram. Eu tô numa paz assim, de ser sogra. E a questão da alimentação, gente. Também é um cuidado, tanto conosco mesmas, né? Mas também com a casa, com a família. Como que vocês fazem isso? Eu priorizo a questão da refeição, uma refeição, a família toda reunida, porque eu acredito muito nessa questão da mesa. A mesa no lar, que remete também à mesa do altar, o altar da Santa Missa, do sacrifício. Então, eu tenho feito esse trabalho com elas e isso tem surtido um efeito muito grande na minha casa. Então, o jantar em casa, que é o horário que pra nós é melhor, pelo menos uma refeição nós fazemos juntos, sentados à mesa, sem celular, sem televisão, sem nada. Só nós, nossa família. E o Fábio é muito bom cozinheiro, meu esposo. Muito mesmo. Então, assim, sempre ele tem, ele cria, assim, coisas com as meninas, né? Como eu mostrei naquela foto, é a noite italiana. Não, ele tava fazendo, tá fazendo a própria... Ele já fez. A churrasqueira me mandou foto. Ó, comadre, só comprar carne pra gente assar. Ele fez uma churrasqueira, um fogão a lenha. Então, ele gosta muito dessas coisas, porque ele morou no sítio, quando era pequeno e tudo, e ele tem essa raiz mesmo, rural, né? Então, ele gosta bastante dessas coisas. Então, hoje, essa questão da prioridade pra mim é a refeição. Então, todos os dias, durante a semana, normalmente é eu que faço jantar, mas um dia ou outro ele nos presenteia com essa... com as quitudes dele. Então, é sempre. Mas hoje eu tomo, passando por uma outra fase, que é tentando mudar os hábitos alimentares. Não só meu, mas das minhas filhas, da minha casa. Por conta da correria, eu fazia, assim, pegava muita coisa pronta, a gente vai meio que usando muita coisa industrializada, tal. E aí, agora eu fiz 40, e eu falei, agora eu preciso começar a melhorar, né, gente? Que engraçado, né, que 40 é uma fase, assim, que a gente se redescobre, né? Eu já passei. Setembro, 4.0. Rosa, a gente quer saber sua alimentação, tá bom? No segundo bloco. Agora, eu vou dar uma dica pra você, pra esse mês de maio, é um kit mariano. Eu sou super devota de Nossa Senhora Aparecida, é o título que eu mais gosto, mas tem vários títulos. E o Davi presenteou você com vários kits. Tem vários títulos de Nossa Senhora, essa é da medalha milagrosa. Tem vários outros títulos que você pode adquirir por um preço promocional, porque nós estamos no mês mariano. Então, é só ligar pra nós, pra você, no loja.cancionova.com, você pode adquirir esses kits, e aí você pode presentear, quem sabe, pra sua mãe. Dá tempo ainda, né? Um super presente do Dia das Mães. Nós vamos mostrar no segundo bloco como é que tá o patchwork de coração, que é uma dica de presente pro Dia das Mães. E vamos continuar esse super bate-papo, super gostoso com essas mães maravilhosas que estão aqui no nosso programa hoje. Espera por nós, porque o intervalo é bem rapidinho. Manhã Viva de volta, hoje falando com o tema Ser Mulher, Ser Mãe, Sem Deixar de Ser Mulher. Já tem bastante participação nessa semana especial do Dia das Mães. A gente lançou um desafio, mande sua foto com o seu filho, com a sua filha. E a gente vai mostrar você aqui, quem sabe, você, filho, quer mandar um presente pra sua mãe. Mãe, eu vou mandar você a sua foto lá pro Manhã Viva, fica ligadinho, tá certo? E nós voltamos aqui com a Rosângela Chalita. Ela tá ensinando pra gente a fazer isso aqui, ó. Dá pra pendurar em porta, não dá? Dá, na porta. Ó, eu já vi, já vi, achei tão bonito. Dá pra pendurar na porta. Na armada do guarda-roupa, fica legal. É, porque usa com o cheirinho também, né? Com o cheirinho, aromatizador. Você pode pendurar na porta no guarda-roupa, eu também já vi, já vi pendurado na cama. É muito bonitinho, né? Várias opções. Várias opções. Então, a gente vai pro segundo passo, né? Tinha parado aqui, né? Agora vai ser o momento de fechar o coração, tá? Certo. Aí aqui eu já deixei o passo já adiantado. Na mão mesmo? Na mão mesmo. Aqui com aquele pontinho, eu continuo, né? Dou a volta toda e vou para o enchimento. Mas vem cá, pra fechar o coração, tem que ser com essa linha mais grossa ou pode ser com a linha normal? Pode ser na máquina com linha normal, mas é porque isso aqui é pra dar um charmezinho. Fica mais bonitinho, é mais decorativo. Outra dúvida é, precisa ser, dá um espacinho pra fazer, pra ficar assim. É um ponto de alinhar, vó. É só... Entendi. Não faz muito na ponta, não. Não. Faz um pouquinho de espaço. Faz um pouquinho de espaço. Tá dando pra ver aqui, ó, gente? Você vai passar a linha aqui, ó. Um pouco mais distante. É um centímetro. Um centímetro distante da borda, tá? Porque tudo vai ficar um resultado melhor, né? É essa mesma distância que eu usei pra decorar. Aqui, eu fecho também. Aí aqui deixei um espaço. Certo. Que agora vai o enchimento. Que é esse algodão siliconizado, ó. Ele que vai deixar ele fofinho. Se a pessoa quiser colocar o cheirinho, precisa colocar esse algodão? Não, precisa. Vai o algodão e o cheirinho. Se a pessoa não tiver algodão, retalhinho, ou mesmo uma espuma, é o que... Pra dar volume. Pra dar volume. E aí, eu tenho que preencher ele todo. Que é ele que vai ficar... E a estampa vai de gosto, né? Vai. Eu fiz vários motivos que é pra... A pessoa não ficar presa num desenho só. Gente, é bem fácil de fazer. O material... Você... Ela falou, claro, essa linha aqui de bordado vai ficar mais bonito, né? É claro que você tem que ter uma linha... Uma agulha própria. Mas se você fizer com uma linha normal, também funciona. É bom que seja colorida pra dar um charme. Pra fazer uma... É, pra dar um charme melhor, né? É, todo o enchimento. E aí, eu continuo, ó. Ainda continuo com a linha aqui, né? Pra fechar. Aí, fecha. Aí, é só um pontinho. Esse é um pontinho bem básico que todo mundo vai saber fazer. Pode fazer. Você termina e a gente volta. E na volta, a gente termina. Aí, na volta, a gente vai fazer só a decoração. Só a decoração. Os detalhes. É o último passo. É o último passo. Então, tá bom. Mas hoje ela vai continuar terminando ali a nossa opção, sugestão de lembrança pra você dar no Dia das Mães. E tá aí. Nós vamos ver mais fotos. O Dia das Mães é o Pedro Luiz. A Aline Mara, de Brasília, mandou essa foto linda. E olha que coisa mais fofa, gente. E essa é a Grecia Monteiro, com os seus filhos lindos aqui no Manhã Viva. Mande a sua foto. Essa semana é especial do Dia das Mães. A gente vai mostrar você com o seu filho. Mande pra nós no arroba Manhã Viva. Você também pode mostrar a sua foto com a sua mãe. E a gente vai fazer essa homenagem pra você, tá bom? Você no Manhã Viva, tá? E a gente tá batendo super papo aqui com a Rose Maria, a Cíntia. Elas são mães e a gente tá conversando aqui sobre a multifuncionalidade da mulher e o que é que elas fazem pra não esquecer de si mesmas, não esquecer que são mulheres. E a última pergunta que eu fiz foi sobre alimentação. Rose, o que é que a gente faz pra se alimentar bem? Ah, isso não é difícil. É o que eu te falava. Você vai priorizar algumas coisas na sua casa que não podem faltar. Eu preparo todos os legumes, separo todos em potes. Eu congelo o feijão, todos em potinhos. Arroz. Você faz um arroz em 15 minutos. É verdade. Se você vai fazer uma carne cozida que no outro dia você não vai ter tempo, você chega à tarde, já cozinha aquela carne. A nossa batata doce, mandioca, eu já deixo cozida, já ponho num pote na geladeira. São coisas fáceis de fazer no dia a dia. Quem que não consegue lavar um alface, deixar ele preparado, congelar um feijão, já deixar pronto que depois é só tirar e temperar? É muito, muito rápido. A alimentação, você não precisa de muito dinheiro pra se alimentar bem. Você consegue se alimentar super bem alface. Quem que não tem dinheiro pra comprar um alface? A batata doce, a mandioca, uma carne. Você faz uma carne moída? Você faz um quibe de forno, que também é com carne moída? São todos alimentos que vão agregando na sua saúde e que não deixam você engordar ou deixam a sua saúde ficar debilitada. Muitas pessoas não sabem, mas o suco natural, que as pessoas tanto falam que é super saudável, só que na hora que você bate a fruta, ele vira puro açúcar. Então, é errado você bater o suco da fruta. O ideal é você se alimentar com a fruta mesmo. Em chupar a laranja, em descascar a mexerica, em comer uma banana, uma maçã. Realmente, fazer uma salada de abacate. São pequenas coisas e pequenas coisas no cotidiano que vão agregando a sua saúde e para a sua saúde ficar bem. Eu trabalho todos os dias na TV, né? Então, a gente tem uma rotina super puxada. A gente levanta super cedo, porque o março precisa estar sorrindo pra vida logo às oito da manhã. Então, eu acordo todos os dias às cinco e meia da manhã. Seis horas, a gente já está tomando café. Então, o nosso café da manhã sempre tem ovo, que é um alimento super saudável e super prático de fazer. Café lá em casa não falta, porque eu amo café. Ai, eu também. Se meu marido estiver assistindo, ele vai dizer, realmente, a Renata não vive sem café. Onde eu estou, não falta café. Então, quem me conhece, quem me segue, sabe que eu amo café. Então, eu gosto de... De manhã, se eu não tomo um café, eu já saio da minha cama, eu já desço, eu já... Café. É o meu primeiro bom dia para o café, porque o segundo bom dia é só para o março, quando ele desce, depois de uns 15, 20 minutos que eu já arrumei o café, não é? Então, assim, ai a gente toma logo o café da manhã e se você não arruma o café, você não toma. Você sai sem comer, você passa o dia sem comer. E o café da manhã é a nossa principal alimentação do dia. As pessoas podem falar, não, mas eu almoço super bem. Mas se você não tomou um bom café de manhã, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você passa o dia ruim. É verdade. Você passa o dia sentindo que faltou alguma coisa. Ai você chega no horário do almoço cheia de fome se você não tomou café. Ai compensa. Ai começa a bagunça. Pois é. Então, assim, lá em casa é muito tranquilo mesmo a alimentação. Mas porque eu cuido. Porque também se deixar para os meninos lá de casa, porque eu sou a única rainha lá de casa, né? A rainha do ar. Eu sou a única rainha lá de casa, porque eu só tenho os homens, né? São os meninos. O Lucas fala que eu nunca quis uma menina para eu continuar sendo a mulher da casa. A única que pode brigar, falar alto, gritar e tudo mais. Ai, ai, ai. Mas é muito tranquilo. Eu vou perguntar também sobre exercício físico, tá meninas? Mas agora a gente vai ver mais um episódio da série Coração de Mulher. E nós falávamos na semana passada sobre elegância feminina, né? Elegância feminina. Vamos ver? Uma mulher elegante não é uma mulher que tem roupas caras, que ostenta marcas nos seus acessórios. Não é uma mulher só de externalidades. Uma mulher elegante se revela nas suas escolhas. A cada escolha que uma mulher faz, ela revela o motivo de amor da sua alma. Ela diz com as suas escolhas o que realmente é importante na sua vida, na sua história e no mais profundo da sua alma. Uma mulher elegante paga um preço caro e silencioso por tudo que ela ama. Você é convidada a ser uma mulher de grandes escolhas. Escolhas nobres que muitas vezes vão te custar o preço mais alto que uma mulher pode pagar. Uma mulher é capaz de ter um silêncio poderoso em si e desta maneira viver uma redenção maravilhosa diante de si mesma, diante dos outros e diante de Deus. Uma mulher que sabe silenciar-se diante das suas escolhas mais nobres e sofridas da vida. É uma mulher digna de respeito. Uma mulher digna de ser escolhida. Você é uma mulher digna para ser escolhida. Esperada, esperada, respeitada, celebrada. Não tenha medo de escolher. E mesmo que você ache muito difícil o motivo de amor das suas escolhas, lembre-se o tamanho do seu sofrimento pela sua escolha. É o tamanho da árvore imensa que você está plantando. E não tem como. Nós só vamos escolher o que a gente plantar. Você é chamada a ser uma mulher elegante. Uma mulher de escolhas nobres. Uma mulher é feita das suas circunstâncias, mas especialmente de tudo que ela escolhe. Esse é o convite que eu tenho para você. Você, pense e não tenha medo de escolher muito bem. Não se engane. Você é uma mulher convidada para grandes coisas. Você é convidada à elegância divina. Porque é Deus que pôs mesmo uma marca sobre você. A marca da elegância feminina. É para você essa elegância. Escolha. Pague o preço. Fazer escolhas nobres não é fácil, né? Escolhas fantásticas. Paga um preço, né? Paga um preço, né, Cíntia? A gente paga, sim. Bem alto. Sabe, eu fiquei pensando agora, né? A mulher, como a Rosia falando, né? Do que ela prepara, o que ela faz e tudo mais. Eu trabalho aqui na Canção Nova, né? A minha atuação missionária é aqui na Casa de Maria, que atende os peregrinos, as pessoas que vêm. Eu atendo também os funcionários, né? Em oração, em acompanhamento, orientação. E eu tenho visto cada vez mais pessoas... A mulher, ela foi para o campo de trabalho, mas ela acabou deixando, muitas vezes, de lado, esse ser este esteio da casa. Então, porque ela trabalha fora, ela deixou. E aí é onde as famílias estão do jeito que estão. Infelizmente. Ah, mas a culpa é das mulheres, né? Não, não é que a culpa é das mulheres. É de uma sociedade, enfim, de tudo. Mas, quando a mulher, ela não assume o seu papel dentro do lar, a família não vai para frente. Então, essa mulher que acorda às cinco e meia, que prepara o café do esposo, né? Ah, mas, poxa, eu trabalho, ele também trabalha, mas eu vou ter que levantar e fazer o café do meu esposo? Se eu fosse olhar por esse lado, eu nunca faria. A gente nunca faria, né? Então, é assumir, de fato, a educação dos nossos filhos, o cuidado com a nossa casa, o zelo da nossa casa. Então, para mim, hoje, sinceramente, eu acho que isso é o mais importante. O trabalho que eu faço, o desempenho aqui, dentro da Canção Nova, né? No meu caso, a oração, o acompanhamento, é secundário. Não que seja, não seja importante para mim. É importante. Como eu sei que o trabalho da Rose é importante, mas mais do que o trabalho dela, o ser esposa, o ser dona da casa, dona da casa, que eu estou dizendo, não é só aquela que está limpando, apesar de eu saber que a Rose e eu limpamos a casa. Nós não temos empregada. Nós não temos, entendeu? Não, nós não temos empregada, não. A gente está lá, faxina a nossa casa, faz a comida, faz o almoço, prepara, coloca tudo nos potes, põe na geladeira. É aquela coisa maluca. Mas é assumir isso com alegria, esse papel feminino. Porque quando a gente assume isso... Fazer com alegria. Isso faz diferença. Quando a gente faz isso, a gente se torna uma pessoa feliz, realizada. Eu falo a verdade, eu amo cuidar da minha casa. Amo ver a minha casa organizada, ver a minha casa limpa, cheirosa. A gente estava vendo ali aquele... Onde que a gente poderia pôr aquele negócio, né? A gente poderia colocar. Aí a Rose, a gente pode pôr um cheirinho dentro do guarda-roupa. Então, quer dizer, a gente está aqui fazendo uma entrevista, mas a gente já está pensando em colocar um negócio dentro do guarda-roupa da nossa casa. Por quê? Porque o nosso lar é o nosso ninho, né? Sim. Voltar para casa. Os filhos da Rose hoje, o Rafael está longe, mas ele gosta de voltar para casa. Isso é bom, você poder ter um lar onde o seu filho fale, ah, eu quero voltar, eu quero ir lá ver o meu pai, eu quero ver a minha mãe. Por quê? Porque tem um aconchego, um cheiro de casa. E isso quem dá é a mulher. É a mãe. É a mãe, é a esposa. Não. Por mais que o homem queira, ele não consegue trazer esse tom, esse perfume da casa, esse cheiro de lar. É próprio da natureza masculina. É próprio da natureza feminina ser isso. E por que as mulheres sofrem hoje? Porque não são isso. Então, quando eu venho, alguma pessoa vem para eu atender, eu sempre digo para ela, o que é mais importante hoje para você? Eu já atendi casos de pessoas que falam para mim, ah, eu ganho, eu pergunto para a pessoa, quanto você ganha nesse teu emprego? Ah, porque eu estou sofrendo no meu emprego, eu ganho mil reais. Eu falo, você ganha mil reais? Quanto que você gasta para chegar? Ah, meu filho fica na creche, eu pago 500 reais de creche, eu pago não sei o que. Eu falo, tá, quanto sobra para você? Porque, se você ficasse em casa, será que vale a pena esse emprego hoje, nesse momento que você está vivendo? Eu sempre pergunto, vale a pena? Não, eu sou uma médica, eu sou uma profissional que trabalha, que tem paixão por aquilo, mas não dá para diminuir um pouco para você poder ter esse outro lado também desenvolvido? Porque o ser humano, ele precisa desenvolver vários lados. Se ele ficar desenvolvido só numa parte, ele vai ser infeliz. Então, não adianta, a mulher pode ser a profissional, o mais bam, 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 se ela não tiver um bom casamento, se ela não vai se realizar. Então, eu acho que é, dependendo da fase, como eu ia dizendo, que a gente está vivendo, e da prioridade que eu coloco naquele momento. Então, se eu tenho um bebê pequeno, eu preciso cuidar dele, não tenho outra escolha. Depois, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e eu vou também desenvolvendo, aí eu posso fazer outras coisas. Por isso, por exemplo, eu sou apaixonada por essa questão de artesanato, por essas mães, quantas mães que deixaram de trabalhar fora, assim, empresas, eu digo, sabe? Mas continuam trabalhando, fazendo seus artesanatos, vendendo, colocando coisas na internet, no Instagram, enfim, nas redes sociais, para quê? Para sustentar também a sua casa, a sua família, para ajudar o seu esposo, mas que não deixam de ser esse centro, né? Essa mãe que abraça o lar, que toca a família. E aquela conversa, né? Atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, e é verdade. É a mais pura verdade. É a pura verdade. E cada uma com a sua realidade, né? Porque também a mulher tem que se ouvir, né? Eu estava falando sobre isso, sobre a questão da mulher, da multifuncionalidade, a mulher também tem que se ouvir, né? Porque se a mulher se escuta e ela vê, não, isso é bom para mim, e assim eu fico melhor, e assim eu dou uma resposta melhor, ela vai dando a resposta. Eu acho que ela não pode não se escutar, né? Porque não tem um manual. O importante é ela ver o que é importante para ela, o que é essencial para ela, e ela vai dando as respostas. E naquele momento, naquele momento, não tem um manual, não tem uma forma, isso é melhor para todas as mulheres, né? Não, não tem. Mas ela precisa se escutar e ir dando as respostas necessárias e não forçar a barra de si mesma. Isso não pode pegar e comparar. Acho que comparar também não pode, né? Não, não pode. Eu perguntei sobre exercício físico, Rose. Eu faço atividade física. Esse tempo eu estou parada, porque por motivos de saúde, eu fui obrigada a parar por seis meses. Mas faço atividade física, faço todos os dias, vou para a academia, faço musculação. Só que além disso, não perde o tempo. Então, que nem a Cíntia falava, a gente trabalha fora, a gente faz comida, a gente lava, passa, limpa a casa e faz exercício físico e comemos bem. Mas são as escolhas que a gente faz na nossa vida. Escolhas nobres que pagamos um preço. É cansativo. É cansativo. É cansativo. Mas... Vale a pena. Vale a pena. E ser feminina é a coisa mais fantástica da face da Terra. Ser mulher é um universo fantástico, não é? Eu sempre gostei de me cuidar. Sempre. É um exemplo, gente. Eu quero chegar lá. É meu exemplo. Eu vivo seguindo. Eu sempre gostei de me cuidar. Eu acho que uma mulher que se cuida, ela não se cuida somente para se mostrar, ela se cuida primeiro para si. Sim. Porque ela vai externar aquilo que no interior dela está cheio. então era o máximo. Porque lá na minha sala de trabalho, hoje eu fui trocada de sala, né? Mas antes, na minha sala de trabalho, viram várias mulheres que trabalhavam comigo, né? Uma delas chegava sem um batom, com uma blusa amassada. Eu falava assim, não, você não pode vir trabalhar assim. Você precisa se arrumar. Você precisa se cuidar. E por incrível que pareça, elas foram se transformando. Elas foram sendo contagiadas por isso. Então eu não faço isso só para aparecer. Não, é porque eu quero o seu bem. Eu quero ver você bem. E eu falo assim, que uma mulher, ela se cuida todos os dias para o seu marido. Se você não se cuidar primeiro para o seu marido, para quem você vai se cuidar? Você precisa estar bem para o seu marido. Todos os dias. O casamento é assim, você conquista o seu marido todos os dias. Você não conquistou só naquele dia que você foi lá e namorou ele. o que é mais engraçado é que quando você namorava, você estava sempre bonita, ele vinha te buscar para ir no cinema, você estava sempre no salto, você estava sempre cheirosa, não estava com o cabelo amarfanhado, não é? Então, assim, você precisa trazer isso para depois de anos da vida. Não vai dormir com camiseta de polícia. De não, não faça isso. Não, não faça isso. E não vai ter desculpa, ah, porque eu fiz faxina, porque eu estou cansada. Não. Por favor, gente. Não mesmo, não precisa. A Zangela está rindo, e aí, o que é que faz? Você vive essa multifuncionalidade? Também. Meus filhos já estão bem crescidos, mais velhos, o meu caçula tem 28 anos, o mais velho 31, já sou avó, a minha neta tem 6 aninhos, e o dia a dia é assim mesmo. É uma busca sempre da felicidade, né? Para a gente, para o casal, para os filhos, é muito bom. Sabe o que é mais engraçado lá em casa? Nós temos duas mesas de passar e dois ferros. Que ótimo! Duas mesas de passar e dois ferros. Uma vez por semana, nós colocamos um filme, assistimos juntos e passamos roupa. E todo mundo ajudando. Renata, a Rose e o Março foram meus formadores de noivos. Ah, e foram meus. Quando eu era noiva aqui na Canção Nova, a gente tem os formadores, né? E eles foram nossos formadores. E até hoje, tem coisas que eu e o Fábio fazemos que aprendemos com eles. Então, assim, você também ter pessoas perto de você que são casados, que têm mais tempo de casamento, você absorve muita coisa. Eu ensinava vocês a fazerem uma planilhinha financeira. Sim, financeira. Quantos filhos vocês queriam ter? Porque isso é importante antes de você casar. Ela ensinou uma coisa muito legal para a gente. Quando você vai ao mercado fazer compra, nunca vá até o quinto dia útil. Vá depois. Vá em outro tempo. Por quê? Porque nessa fase, os supermercados aumentam os valores. Eles aumentam os valores. Compre roupa de frio no verão. A gente faz isso. Encontre roupa do verão. A gente faz isso lá em casa. Ela me ensinou muita coisa, assim, sabe? Para o nosso relacionamento. E uma coisa que eu nunca esqueço de uma formação deles que eles disseram justamente essa questão do se cuidar. Eles falaram assim, todos os dias eu acordo e eu me visto para a Rose, o Márcio disse. E a Rose disse, e todo dia eu acordo e eu me visto para o Márcio. Eu quero agradar o meu esposo. Então, você precisa se vestir algo que vá fazer o seu esposo olhar para você. Sentir orgulho e se apaixonar novamente por você. Aí eu lembro que isso ficou também muito forte, meu. Nossa, eu preciso. Mas é, mas é isso mesmo. Isso é importante. Nós estamos falando para todo mundo, tem mulheres que são casadas, mas tem mulheres também solteiras, né? Que queiram arrumar os seus maridos. Que queiram, é. Estão na fase. Então, assim, se arrumar para si mesmas, se tem um marido, tem essa motivação, né? Mas nunca deixar de se cuidar. Não mesmo. Nunca deixar de se cuidar. A gente trouxe aqui a Karine, consultora, né? De estilo. E ela falava sobre isso, né? Sobre essa elegância, sobre isso sem precisar apelar de forma nenhuma, né? Não. Você não precisa ser vulgar para ser uma mulher elegante. É justo. Não precisa ir para esse lado. Mas trazer essa elegância, né? A exemplo de Nossa Senhora, né? E sempre trazer essa singeleza, né? A gente quer motivar você, especialmente mãe, né? A nunca deixar de se cuidar, cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos. Não se anular, né? Os filhos não podem trazer para nós uma questão de ser anu... de anular a nossa vida. Eles precisam trazer para nos acrescentar. Eles precisam acrescentar. Ser mãe é uma graça divina. É sobrenatural. É um amor inexplicável ser mãe. É um amor que você transborda, que você tira de onde você achava que não tinha mais amor. Isso é ser mãe. É você amar incondicionalmente. É você amar o seu filho, independente das escolhas que ele faça. Independente de qualquer coisa, você vai amar. Ele vai ser o seu filho. Isso é ser mãe. E se você não esquecer de você mesma, ele não se torna... Daqui a pouco você está com um peso, né? Porque você começou a se anular. As nossas escolhas são espelhos para as escolhas dos nossos filhos. O que eu vi nas namoradas dos meus filhos? Eles transportaram para a escolha da namorada a figura da mãe. Ah, isso é. É impressionante. Eu já vi isso. São espelhos. São espelhos. As duas se cuidam. As duas são muito formosas. Olha, gente. Mais foto aqui do pessoal mandando. Nides Marques mandando foto com os seus filhos. Olha, de interno e tudo. Pois é. Que legal. Vanessa da Silva com o seu bebezinho aí. Um beijo para você, Vanessa. Mais participação para o Mãe Viva. Minha mãe, Sônia. Aí. Nieli Ferreira. Que legal. Isso mesmo. Pode mandar foto com o filho ou com a mãe. Graciele Reis de óculos escuro. Olha. O estilo. Eles gostam dessa fase. Dione Marques com as suas princesas. Um abraço. Um beijo para você, Dione. Mande a sua foto com o seu filho nessa semana especial do Dia das Mães ou então com a sua mãe. E a gente vai mostrar você aqui no Mãe Viva nessa homenagem para você do nosso programa. É, são escolhas diárias, né? São escolhas o tempo todo. Escolhas que nós pagamos um preço. E a espiritualidade? Dessa mulher que faz escolhas o tempo todo e em sintonia com Deus. Como que vocês trabalham isso na casa de vocês, Cíntia? Olha, eu sou... Cada dia eu invento uma coisa, né? Eu vivo buscando formas de catequizar as meninas, né? Graças a Deus eu tenho feito, acho que um bom trabalho. Eu busco caminhar com os tempos da igreja, né? Então, por exemplo, na quaresma eu fiz todo um trabalho com elas. Agora já estou fazendo um outro trabalho para chegarmos a Pentecostes. E aí eu vou fazendo esses trabalhos de espiritualidade. Mas, como nós estávamos falando, é mais o exemplo, né? De oração, de buscar em Deus. Então, ela sempre... Eu acho interessante, ela sempre fala assim, ah, nossa, vamos rezar para isso. Vamos rezar para a gente conseguir tal coisa. Porque elas veem a gente buscando, né? Já sabem o poder da oração. Já sabem o poder da oração, né? Afinal, a mãe fica rezando, né? É, lá em casa é assim. Hoje a gente vive outra fase. Meus filhos já não gostam muito de ir à missa, já não gostam muito de espiritualidade e tudo mais. Mas eu percebo neles que eles são meninos que acreditam em Deus. Eles são meninos que foram criados e gerados em Deus. Isso faz a diferença. Uma casa sem Deus não é uma casa. Essa é a verdade, né? O Papa Francisco fala que, se você não tiver grandes momentos de oração na sua casa, que no momento que você sentar à mesa e fizer uma oração e agradecer pelo alimento, aquele momento, a sua família vai estar em Deus, em unidade. No momento da mesa, em que todos estão rezando e entregando o alimento. Então, eu acredito muito nisso, que Deus está no seio familiar em todo o momento. A semente ficou. Meninas, obrigada pelo bate-papo. Foi rapidão. Foi rapidão, porque foi um bate-papo gostoso. Muito obrigada mesmo. Nessa semana especial do Dia das Mães, temos aqui a nossa lembrança para vocês, mães maravilhosas que nos ajudaram a... Obrigada. Essa multifuncionalidade. Por favor, continue conosco, porque a gente vai mostrar o último passo, né? Do nosso patchwork, nosso coração de patchwork. Último passo, Rosângela? Agora vamos decorar, né? Decorar. Então, aqui, ó... A parte mais gostosa. A opção foi para colocar o nome da mãe. Vamos mostrar aqui. Essas letrinhas... Essa letrinha é feita. O feltro rapidinho. É feito com uma régua, né? Que é o... Régua que tem as letrinhas. O molde. E aí é colocado no feltro, ó. Ou um outro tecidinho também. Pode ser. No caso, eu coloquei Dinda, vovó, mãe. Legal. E tem que ser tirado no espelhado, né? Para depois eu recortar e a letra sair do lado certo. Tem esse detalhe. Sai trocado. Aí aqui a gente agora vai só colar as letrinhas, né? A cola de tecido. É, eu gosto de usar a cola quente e a de tecido também. As duas. Como aqui para a gente ser mais rápida, né? Tá bom. Eu vou fazer... Finalizar. Aqui eu já tinha terminado, né? Deixa eu costurar. Essa daqui, ela vai... Vai mais rápido. A cola quente segura? Segura bem. E essas florzinhas que vão decorar, a gente encontra pronta? Não. Eu tenho uma pessoa que faz para mim, mas pode ser um botãozinho, pode ser uma flor. Deixa eu mostrar uma com botão, que ficou bonito também, ó, gente. Botão também. Botão, você coloca várias cores, ó. Botão. E também serve como decoração, olha. Aí cada um decora como achar, como gostar, né? Aí essas aqui, ó, a gente coloca assim no cantinho. Ai, fica uma gracinha. E isso aqui também é fácil para pendurar. Pérolas, o pompom, o pingente. Aí você vai decorando, né? Esse aqui eu optei por fitinhas, ó. A fitinha também com cola quente? Isso, tudo cola quente. Fitas, eu finalizo aqui para fazer um pingente. Está muito fofo o pingente. Só fechar. Ó, o pingente vai aqui, né? Ai, certo. Aí sempre, é a combinação, né? Tem verde, tem rosa. Cabei escolher bem. Eu peguei todas as cores. Fazer escolhas nobres. Todas as cores que tinha... Acho que já dá para mostrar, Rosângela. Isso. Está pronto o nosso coração de patchwork, tá? Se você perdeu alguma coisa, não tem problema, né? O nosso programa vai estar completo no Canção Nova Play. Se você não é assinante, assine, porque vale a pena. Rosângela, nosso muito obrigada. Obrigada. Feliz dia das mães. Obrigada. E eu quero mandar um abraço para minha mãe, para minha sogra. E, por favor, feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Nossa lembrancinha para você. Obrigada. Eu que agradeço. Sugestão de artesanato para nós. Gente, muito obrigada. Nós voltamos agora só na sexta-feira, porque amanhã tem especial de campanha e quinta-feira de adoração. E nós vamos agora direto para a transmissão do Papa. O Papa está na sua viagem apostólica número 29. Ele está na Europa e hoje ele está na Macedônia. Ele participa agora de um encontro ecumênico e interligioso com jovens. Graças a você, sócio-evangelizador, a TV Canção Nova faz mais uma transmissão direto do coração da igreja. Fique agora com essa transmissão do Papa Francisco direto para a sua casa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E aí E aí